Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Cidade do Cabo de São Agostinho com dois concursos. Um para a Prefeitura, Poder Executivo, e um outro concurso para a Câmara Municipal, a Câmara dos Vereadores, o Poder Legislativo. Olha só que notícias boas! Um concurso para o Poder Executivo, Prefeitura Municipal, a banca já foi escolhida para o concurso da Prefeitura Municipal, que é a banca escolhida foi o IBFC, e no próximo dia 16 de julho, às 9 horas, aqui na Câmara Municipal, uma sessão para discutir a abertura de licitação para a banca organizadora do concurso da Câmara dos Vereadores. Olha só, dia 16, 9 horas, a abertura de licitação. Esse concurso eu conversei com o presidente da Câmara, o vereador Neto, vai disponibilizar vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Olha só, grande notícia! Concurso da Câmara Municipal do Cabo de São Agostinho. E aqui, em nosso canal, pelas redes sociais, você vai ficar acompanhando todas as informações necessárias para o concurso da Prefeitura Municipal do Cabo de São Agostinho. Você que mora em outro estado e, de repente, deseja fazer esse concurso, Cabo de São Agostinho, fica na região metropolitana do Recife, porque aqui você tem a maior cobertura dos concursos municipais. Concurso de São Agostinho, será aprovado!